Nós estamos exatamente 16 dias para o início da Copa do Mundo, para ser mais preciso, a abertura da Copa do Mundo. Nós estamos aqui no centro de Pacajus e nós iremos conversar, questionar de como a torcida brasileira está vendo a nossa Canarinho. Vem comigo. Aqui com o Toinho Mototaxi, Toinho, como é que você vê a nossa Canarinho nessa Copa do Mundo? O cara está bem, está bem servido, está com uma boa equipe, só vale ressaltar o Filipão vai fazer uma boa escolha, escolher o que tem de melhor, porque o time é bom. Tem uma boa equipe, bom atacante, boa zaga, um meio de campo mais do que servido, então está de parabéns e só falta nós se manter em boas colocações e trazer o título para o Brasil. Acreditando firme e forte? Com certeza, sem dúvida. As melhores seleções que tem nesse campeonato aí é a Alemanha, a Espanha e em primeiro lugar o Brasil. Paulo, a expectativa sobre a nossa seleção brasileira? A melhor possível. Nós temos um elenco muito grandioso, né? São os melhores do mundo mesmo, alguns deles, como os nossos zagueiros são os melhores, bem pagos no mundo. Então a expectativa é a melhor possível e o Brasil vai ser campeão. Se Deus quiser. Certeza. Aqui com mais um torcedor aqui no centro de Pacajus com o Tico Tico. E aí? A expectativa nessa Copa do Mundo para a nossa seleção brasileira? Rapaz, Chiquinha, é o seguinte. Pra mim, a seleção brasileira, ela, pra mim, a convocação que o Filipão convocou, pra mim, são 25 jogadores? São 23 jogadores. Pronto, pra mim, esses 23 jogadores que a seleção, que o Filipão convocou, pra mim, ele foi o ideal, entendeu? E eu acredito nela. A nossa melhor mercadoria? Pra mim é. Pra mim é. Eu tenho muita fé nesse time aí, cara. Sinceramente, mas tem uns torcedores que não têm fé, mas eu tenho fé nesse time. Eu tenho fé nesse time ser campeão. Vamos torcer, né? Vamos torcer e eu acredito neles. Acredita, Chiquinha? Belém do Chiquinha. Eu tenho muita fé. E ele vai ser campeão. Aqui com mais um torcedor. E a expectativa para a nossa seleção brasileira? Eu acredito, Chiquinha, que a seleção brasileira vai ser uma grande baluarte nessa luta na Copa do Mundo, né? Acredito que, com certeza, nós vamos vencer todos os obstáculos, né? Como os bons brasileiros que somos, acreditamos sempre. Com certeza, acreditamos. Nunca deixamos de acreditar no nosso Brasil. Aqui com o Noé, ele que é sapateiro, falando pra gente da expectativa da estreia da nossa Canarinho, a seleção brasileira. E aí, Noé, dá pra acreditar? Dá sim, dá pra acreditar. O time é bom, né? Cabe experiente no futebol e bola pra frente, né? Temos o melhor elenco, no seu modo de ver? Temos, sim. E tem a vontade de jogar em casa, né? Apoio da torcida. Apoio da torcida, né? E vamos em frente, que nós vamos arrastar esse canecu na hora. Beleza. Viu, meu filho? Aqui com o comerciante, Valsi, da Eletropeças, Pacajus, expectativa, inclusive até, gente, olha, ele mandou confeccionar várias tabelas com jogos da Copa do Mundo. E aí a gente nota que nem todo comerciante teve essa preocupação, Valsi. E aí, acreditando na nossa Canarinho? Estamos acreditando, sim. Temos uma melhor seleção, melhor técnico, né? Porque jogando em casa tem tudo pra se dar bem, né? Estamos há 16 dias para a abertura da Copa do Mundo. Como é que tá o aquecimento no comércio em termos, assim, enfeitar ruas ou coisa parecida, uma vez que a sua loja abrange, tem um pouquinho de tudo? Rapaz, a gente notou que não tá muito enfeitado as ruas, né? Mas eu se preocupei em fazer as tabelinhas da Copa e acreditamos que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Com certeza, quando chegar no último dia, vão se preocupar em enfeitar as ruas, né? Na semana, aí o corre-corre é louco. Com certeza, a gente só deixa para a última hora, mas é isso mesmo, é do brasileiro. E vamos torcer para a seleção se dar bem e que tudo vai dar certo, né? E você, como um bom brasileiro que é, acreditando sempre? Sempre, a gente nunca deixa de acreditar, né? Muitos dizem que vai torcer para outra seleção, mas no fundo, no fundo, a gente é brasileiro e tem que honrar a camisa da seleção. Percorrendo as ruas aqui no centro de Pacajus, nos deparamos aqui com um comerciante ativo e com certeza acreditando na nossa Canarinho. Neto, realmente a gente tá apostando muito, se Deus quiser, a gente vai adquirir um bom número expressivo no mercado e no nome de confecção. Eu digo uma coisa, Neto, aqui a gente nota um vasto material, quer dizer, uma confecção a partir de um princípio que a nossa Canarinho tá de vento e pulpo. Com certeza, a gente tá muito entusiasmado, vai dar certo, pode ter certeza que o comércio tá aquecido, tá preparado para abastecer a população. A procura tá grande? Com certeza, a procura tá grande e nós estamos preparados para atender o pessoal. Mas o brasileiro é daquele jeito, deixa tudo para a última hora. Mas estão se antecipando, esse ano estão se antecipando, com certeza, viu? Neto, é de Fortaleza? Fortaleza. Fortaleza. Obrigado, Neto, pelas informações. Um abraço. E a estreia do Brasil? Com certeza a gente vai estar lá no Castelão. Estando 16 dias para a abertura da Copa do Mundo e, consequentemente, a estreia da nossa Canarinho na tão sonhada Copa do Mundo, nosso Brasil. E aí, Paulinho, a expectativa? É, muito boa tarde, bom dia aos nossos telespectadores. A expectativa minha, né, o meu ponto de vista, são as melhores, porque nós temos craque jogando e craque no banco. Vai, Brasil! Aqui com mais um torcedor, acreditando na nossa Canarinho? Com certeza, cara. O Brasil, com certeza, eu estou com fé nessa nova, essa seleção, né, na qual a gente vai torcer, com certeza, com firmeza, para que a gente traga o Hexa para o nosso país. Com certeza, nós queremos. Torceram todos juntos. Todos juntos. Como o brasileiro. Em um grito só. Certo? Vai lá, Brasil! Penta campeonato. É nóis. Aqui no mercado dos sapateiros, como é bastante conhecido, aqui no centro de Pacajus, aqui com Almeida, Almeida e aí, acreditando na nossa Canarinho, na nossa seleção brasileira? Acredito, sim. Vai ser campeão, vamos trazer o troféu. Almeida, temos o melhor alento, no seu modo de ver? Eu penso que tem. Ninguém segura o Brasil, não. E o chefe maior, o Filipão? O Filipão, é, tem o Filipão, né? Tenho certeza. Dia 12, a estreia? Estreia. Torcer? Estamos torcendo, que ninguém pode ir para o estado, né? Que é dia demais, né, Fico? É a Copa da FIFA. Da FIFA. Da FIFA. Aqui também com o Hélio, Hélio. Você que já jogou bola, você que hoje atua no ramo de sapateiros e com certeza acreditando na nossa Canarinho? Fiquinho, boa tarde. Boa tarde. E toda tarde, boa tarde para todos os ouvintes. É um bom dia, né? Então, eu acredito demais. Sinceramente, nós temos uma seleção, que eu vou te contar, eu acho imbatível. Sinceramente, nós temos um grande técnico e nós temos como dominar o resto da seleção, do que vier. Vamos ser campeão, vamos com certeza. Com certeza, com certeza. Está aí. Como vocês observaram aí em todas as entrevistas que nós escolhemos aqui, a galera está acreditando. A torcida brasileira está otimista. Dia 12, Brasil e Croácia. É a estreia da nossa Canarinho. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado.